Eeeeeee, vem balão, vem, vem, vem Yau, yau, aí, aí O que acontece aqui? Duelo de MC E todo domingão tem mano fazendo os free Cê faz até um free, só que aqui eu não te conheço Em cima desse palco, eu nunca desmereço Kovac MC, só rimando na batida Cê acende o cigarro, eu sou o estrago da tua vida A diferença é essa, Kovac nem conceito Eu não fumo cigarro, mas trago rap no peito Coisa que cê não tem, cê pode vir meu mano Que nessa tu é refém, cê pode fazer fumaça Só que eu tô mostrando o que eu represento na praça E ti já deu um papo, até de estação E contra um Kovac cê não deve estação Realmente cê tá louco porque aqui você subiu E é só pra te mostrar que nessa você subiu Kovac MC, peitando na improvisada Cê subiu pra fazer rima e vai descendo a porrada Cê falou que eu não tenho estação Só que agora eu te mando na improvisação Meu tio C, minha instação é o free Eu gaguejei, mas não dá nada que eu sigo assim Cê tá ligado parceiro que eu tô até nervoso Cê é Novak, mas na moral vai voltar de novo Só que não vai ser, cê ganhou, tá ligado? Vai só pra tentar que cê caô, tá ligado parceiro Que eu trago na embolada, mas não dá nada Cê falou que eu não tenho rap no peito Cê tá vendo parceiro, cê não coaga minha fumaça Mas aí eu apago cê do mesmo jeito Cê tá vendo parceiro, cê falou de improvisação de MC Eu não sou MC, eu sou só um repetista Que agora na vista te faz beijar na lona vista Cê falou, o cara falou, quem traiu vai pagar Só que agora cê vai pagar de graça Sabe por quê? É assim que eu falo ou é por quê? É isso mesmo, embora eu tá aqui, que eu tô vendo a curaça Tá aqui, irmão, deixa morrer não Aí, desculpa mesmo, satisfação de tá aqui no viaduto Primeira vez, não dou delay, mas aqui é o Novak Cê tá vendo, cê vai virar meu fã Cê não vai ganhar de mim cantando Dodge Ram Cê tá vendo parceiro que eu tô na táxi Cê falou que eu não tenho rap Te mostro que eu sou o Dak Cê tá ligado, fi, eu tenho diferencial Eu tenho a essência, tá vendo? Não é só de marechal Cê tá ligado? No meu peito eu trago rapadura MC, da E a entrada é escura Cê tá vendo parceiro que eu não tenho só grito Mas agora cê vai ver que eu tô pronto com conflito Cê tá vendo parceiro? Não é fumaça que eu trago cigarro Mas agora a tua vida eu trago Cê tá vendo parceiro? Eu falei que até gaguejei Mas de novo eu falo que eu não dou delay O beat tá suave O DJ faz as bases, é kamikaze Só que esse mesmo é só o meu ataque Então vai de volta Gritaram vai morrer, esse recado é pro C Então calma camarada que eu já vou fortalecer Eu já vi de tudo nessa vida Mas eu vi um MC aqui que não representou batida Novak MC, alterando o clima Esse é o primeiro MC que sobe pra não fazer rima Eu não te entendi Então pode vir comigo que eu vou fazer no free Cê citou o MC, da Citou o rapadura Mas se você não citou, pois você não tem expressura Novak MC, representa o microfone Tu vem citar os outros, irmão Faça seu próprio nome Cê quer fazer seu nome? Cê cita o MC, da Eu vou citar eu mesmo É o que acabo com a tua vida Coisa que você nunca fez Que é pra mostrar que nesse palco Falou que eu sou freguês Falou que eu vou virar seu fã Aqui eu já tô vendo Eu viro o seu fã e te mato Pique Joleno Cê é louca Joleno eu não merecia isso não Mas vamos lá Temos aqui dois ministros da justiça Demorou em PDR Quem que vota? Volta de PDR Vai para a minha esquerda Para Novak E agora é com vocês Quem vota na minha direita Em Dark Mão pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda Em Novak Mão pra cima e barulho Novak tá na próxima fase